Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, também aos paranaenses que nos acompanham através da TV Assembleia e também através das redes sociais. Vou novamente fazer uma manifestação neste espaço sobre este importantíssimo programa TRIFASCO no Paraná, um programa ousado que envolve recursos expressivos da ordem de mais de 2 bilhões de reais. Mas realmente vai trazer e está trazendo já uma grande redução em termos de energia elétrica no interior do Paraná. Estou tocando nesse assunto novamente porque nós temos um fato novo relacionado a isso que eu também quero fazer referência. Mas a realidade que tínhamos no Paraná, as antigas e superadas redes monofásicas que foram implantadas há 40 anos atrás, em torno de 1980, durante o governo José Riche, foi chamado de clique rural e trouxe uma grande revolução para o interior do Paraná porque era desprovida do fornecimento de energia elétrica, na grande maioria, por isso ele teve um impacto extraordinário. E eu vejo pela grandeza deste programa, ele trará também um impacto muito grande ao interior do Paraná. Mas a realidade estava e está ainda, em grande parte, totalmente sucateada e superada. O governador Ratinho Júnior, quando esteve no CEDU, viajou bastante para o Paraná, especialmente na condição de candidato a governador. E ouviu claramente esta demanda, inclusive aqui no Sudeste, os deputados aqui da região sabem, tenho certeza, que esta é a realidade da maioria das regiões rurais do Paraná. O governador ouviu, inclusive tive a oportunidade de falar com ele sobre esse assunto também, por isso fiquei muito feliz quando em outubro, já em 2019, no primeiro ano de governo, foi lançado lá no Palácio do Iguaçu este grande programa que já está em pleno andamento. Como se referiu há poucos dias também o deputado Nelson Lersey, a gente tem sentido aqui já os efeitos desses investimentos, porque a Coppel, através da SEAV, definiu tecnicamente as localidades prioritárias. E por isso, esses primeiros investimentos que substituem a rede monofásica por trifásico, com tecnologia de informação instantânea, em tempo real, que leva a informação para quem está monitorando, tem dado um impacto bastante grande, porque essa priorização foi realmente onde tínhamos os gargalos principais. Estamos convivendo ainda com muitos problemas, mas já nesse certo otimismo e a certeza que a maioria dos locais vão ser resolvidos, porque o programa prevê o investimento e a colocação de 25 mil quilômetros de novas redes, o que vai eliminar grande parte dos problemas que vêm afetando produtores de frangos, especialmente produtores de leite, e que já, seguidamente, tem aí relatado os bons efeitos que têm se percebido. Mas o fato novo, que fiz referência, é que também, a exemplo do que vimos fazendo com o problema do monofásico, discutindo muito com a Coppel, inclusive os diretores vieram por duas oportunidades, em audiência pública aqui na Unstop, em Francisco Beltrão, nós sempre batemos também na tecla da manutenção preventiva das redes de fornecimento de energia elétrica. E com a Coppel e com a Secretaria da Agricultura, e falamos, inclusive, nessas sessões da Assembleia, e é com satisfação que nós temos percebido, e a Coppel nos deu o retorno, dizendo que está fortalecendo os investimentos, as ações e manutenção preventiva das redes. E o importante é que, neste final de semana, a mídia, inclusive, divulgou, alguns acompanharam, em torno de 1.600 pessoas estiveram envolvidas num grande mutirão, num mutirão de ações preventivas com limpeza de redes, retirada de galhos, retirada de objetos que estão sobre as redes, a retirada de árvores das margens das linhas de transmissão, então, são programas muito importantes. Importantes, inclusive, com a Coppel, que gera mais economia nas suas ações, evita o problema. Deputado Rochemback, por favor, 30 segundos para concluir. Eu dizia, presidente, que essa manutenção preventiva é importante para todos, para a Coppel, que gera economia, e principalmente para os usuários, para os consumidores, que evitam, muitas vezes, a interrupção de fornecimento, evitam muitos prejuízos. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.